E aí galera, Gamer aqui quem falou já é bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu estou com mais um CF no PB Tô aqui com um dião novo, que é... galera não sei o nome e tal, mas o dião novo é esse cara e... Eu não vou mandar eles a perguntar, porque eu não sei lá, eu vou gravar de boa aqui Pô, não rouba a campi, o cara está de Glock mano Baixa um pouco o som, não aguenta nem escutar minha voz depois Ah, dá licença E aí porque minha voz sai baixo aí eu falo alto Bora, é, pronto, e os caras devem estar amassados, não é isso aí Ok, vamos lá Mandei um S só com um S, velho Tô gravando hein galera, só pra fora Morou Tá, tá, tá Vai dá um covimento que eu vou plantar em... Ah, maluco, ali em baixo, ali em baixo de sniper, em baixo. Não, 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 lá do lado. Corre atrás da sniper, pega ela. Boa. Fala ruim. O cara não olha o tiro nele pelo caralho de sniper, bicho. Ah, louco. Ah, que que é isso? Que que é isso? Ele é hack, ele é hack, bicho. Você viu de jeito que ele deu o tiro, não? Não é hack? Ele deu o tiro igual que eles hack. O que é isso? Cara, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui, porque senão não vai arrumar, né? Agora aqui pra ver que tem. Cara, tem nem vergonha nessa patente, velho. Olha isso, mano, que hacker, filho da puta. Cara, lixo, mano. Meu, eu sou pro snive morrendo pra esse snoob. Na set? Vai. No meu segundo. Não, 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 não. Eu vou agora. É, tudo. Tchau. Boa. Obrigado. Boa. 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 Boa, o lanza ele esta atraindo? Ficha da puta, cara. Oi, Sam. Onde você tá pegando porque é a série que não... Ah, vai tomar no cu, bosta aí, véi. Esse cara não erra tiro, não, mané. Clã hacker, mano. Tudo rápido, cara. Tá hidrelata aí, Leo. Tá lá no fundo. Deixa eu deixar botando depois um bagulho, a gente leva o banho, velho. Lindo, Leo, linda. Desce a meia um que eu vou pular baú aqui. Ah, véi, que falta de um título, véi, pra parar de não. Baú. É baú, baú. Cara, esse cara levou tiro de a de onze mil e não morre, mano. Se ficar assim dá pra ver lá, hein. Peraí, mira pra... Aí, peraí. Dá pra ver, dá pra ver, come aí. Aí, amei, 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 amei. Pô, tem que plantar ou fazer alguma coisa, velho? Nossa, ele deve tá com um de HP, velho. Tá, no máximo um de HP. No máximo. Não sei, cara, levou tiro de a de onze, demônio, cara. Pior é que eu tô com bala de ferro. Pior é que eu tô com bala de ferro. Tem algum hacker pago, não sei o que que dá, mano. Acho da colete dá um inferno. Nem bota a cabeça aí, cara. Se tu levou a hs, gera. Dá um cheirinho que vai pegar nele, tá com um de HP? Vai louco, vai louco, vai ensino, vai ensino. Boa, boa. Boa. Tá ligado, né, cara? Tá ligado, né? Tá, os FPS tá descendo muito, velho. Tá ligado, tá ligado, tá caralho. Tem hora que vai nos 60, e na hora que tem lugar que começa 12, 10, tá vendo? Pô, vou pegar C5, cara. Boa. Boa. Ó, de Glock, mano. Meu, que cara lixo, velho. Tá desceu, filho da puta. Tô saindo, tô saindo. Vai pra porra. Pera aí, Léo. Pera aí, Someron. Agora que nós estamos conseguindo fazer alguma coisa. Depois desiste no final, vê que que dá. Ô, velho. Essa eu peguei. Essa eu peguei. Não, não tem como, velho. Essa eu peguei. Vai entrar, mano. Vai pra porra. Não, entra. Tá bom, perdemos. Tá, vou sair também. Não dá não. Tá bom, vamos voltar. Sai não, sai não, sai não. Ih, não é que eu te dar no último e não sai. Dá freg pra isso. Fire in the hall. Parabéns por eu mandar impressão aqui, cara. Ah, falou, não dá não. Filha da puta. Já sou mais ou menos. Porque jogar contra a Hacker é impossível fazer um card decente. Ah, sem granada, velho. Pegando quatro aqui, atirando. Nossa, minha mira caiu na cabeça. Caralho lixo, mano. Meu que cara. Caralho lixo, velho. Meu que lixo. Filho da puta, cara. Oi. É, velho. É, velho. É, velho. Eu não peguei na sua lista aí, ó. Pra chamar, pra jogar. Tá entendendo o que tá falando. Eu vou escrever pra você. É, velho. É, velho. O que você vai fazer? É, velho. É, velho. Olha, velho. O que você... Eu saí da R6, eu saí da R6 e o que você tá falando? Claro que você não botou lá pra deslogar, você botou só pra minimizar. Não, velho. A bomba foi plantada. Ô Saberão, segue aí, Saberão. Olha só, tem dois Jogos de G. Vamos perguntar aí se vocês mudam pra camp. Caraca, Jogos de G, piado. É isso que eu tô falando. Os caras saíram aqui porque realmente eles estão de hacker, né? Vamos gravar esse aqui, mandar pro YouTube, compartilhar. Como é que eu acho que? Na moral, véi. PP tá difícil. Não sei. Tomino, pede pro moleque entrar no RC aí. É, não. Manda RC aí pro EZ, Tomino. Manda RC, senhor. A gente tem replay aqui. Então valeu por assistir até aqui. Os caras estão de hack, né? Vamos ver o nome do vídeo aqui. Caralho, mano. E tal, né? Vamos ver esse aqui, o Lampião de Hack. Então, valeu, galera. Se gostou do vídeo, curte. Se não gostou, se gostou do vídeo, se inscreve aí, tá ligado? E é... Não falei muito nesse vídeo também, mas eu que os caras estavam de hack lá e tá raiva. A gente ficou muita raiva. É isso aí, o cara foi sniper ali. Então, valeu aí, galera. Que seis, mano. Falou aí. Fui, os caras não estão ouvindo. Eu falo. Não sei. Não sei.